Qual é o sacudinho? Isso aí, você que escolhe. Qual é o sacudinho? Hã? Qual é o sacudinho? Vai no Brasil. Isso aqui está. Não pode colocar isso não, velho. Isso aí tem que ser de verdade. Não pode colocar isso não, velho. Esses aí tem que ser de verdade. Hã? Hã? Hã?